Sabe aquela receita tradicional da vovó que te faz retornar à infância? Naqueles bons tempos onde se brincava o dia inteiro na rua e você sabia que no final da tarde teria sempre uma coisa diferente para comer no café da tarde. Os dias não pareciam passar mais devagar. Aquele café da tarde não parecia mais delicioso? E quando tinha o famoso negamoluk então? Pois é, essa tradição precisa voltar. As nossas crianças estão acostumadas de a comerem somente um pãozinho francês e aquele bolo sem cheiro de fresquinho. Aliás o cheiro do bolo no forno é o melhor que há neste bolo, ou em qualquer outro. Então é isso, corre lá e pega essa deliciosa receita de bolo negamoluk e lembre os velhos tempos com a criançada. Aproveite e conte histórias da sua infância, como você se divertia mesmo com aqueles ralados na perna, no braço e não esqueça de falar que o temido merteolá te ardia e muito. Então, você já tentou fazer um negamoluk e não conseguiu? Hoje, você vai conseguir. Oi, eu sou a Laurita, da Laurita Tortas. Hoje, eu estou aqui para te ensinar mais uma receita, que é o negamaluca. Um bolo simples de fazer e que fique muito gostoso. Não fica caro, você pode fazer na tua casa. Um bolo simples e muito gostoso. Esse é o negamaluca. Agora, vou te ensinar como preparar a massa da negamaluca. São três ovos separados. Aqui já está separado a clara da gema. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de chá de açúcar. Três xícaras de chá de farinha do trigo. Uma xícara de chá de chocolate em pó. Meia xícara de óleo de soja. Uma xícara de água que esteja morna, quente. E uma colher de porroiel. Esses são os ingredientes para a massa. Agora, eu vou ensinar como preparar essa massa. Primeiro, bater a clara em neve. Importante saber que ela tem que estar bem firminha. Em neve. Agora, a reserva. Deixa a vara reservada. Agora, é a gente. Aqui vai as três gemas. Com o açúcar. As duas xícaras de açúcar. E a meia xícara de óleo. Agora, a gente vai bater até ficar uma massa com o jen. Todos juntos. Agora, eu vou acrescentar a água morna. Em velocidade baixa, para não espingar. Você tem que dar uma paradinha. E solta o açúcar que está no fundo. Para que ela se desmanche por igual. Agora, eu vou acrescentar a farinha. Toda a farinha. O chocolate. E a colher de covalhão. Uma colher, mas uma colher cheia, né? Para que ela seja cheia, não uma colher rosa. Certo? Então, agora a gente vai bater de novo. É sempre bom dar uma paradinha, né? Tirar essa que fica na lateral. Como é um pó. Então, ela fica... Para misturar bem. Muitas das vezes, o pó royal, por ele ser um pózinho fino, ele para na lateral da batedeira. Então, você pode pegar a massa, né? Como vocês estão vendo, ficou uma massa bem batidinha. Então, agora, depois da massa batida com os ingredientes, a gente vai pegar aquela clara, que foi batida por primeiro. Que a gente deixou reservado, né? E vamos juntar a essa massa aqui. E agora, juntar a clara com a massa. Então, agora a gente vai voltar a bater, que vai dar a consistência com a massa. E não tem o problema de embatumar, né? Nem merece uma massa dura, pesada. Tanto a massa pondeló, também, né? Essa é a massa da nega maluca. Mas tem a massa pondeló, que se você coloca o ovo junto, ela não vai ficar aquela massa... Depois de batido, né? Ó, pode perceber que a massa já está crescendo, ó. Né? Ela começa já fazia as bolhas, ó. Ela não pode ficar uma massa dura. Mas também não pode ficar aquela massa... Ó, ela tem uma consistência, né? Foi toda misturada. Mas tudo no seu devido tempo. Uma coisa de cada vez. Não pode pôr tudo na batedeira de uma vez só. Certo? Então, ó. Com papel manteiga no fundo da forma. Aqui, depois de assado, você pega uma espátula, você tira, né? Vai passar na lateral da forma. Ela vai... Aí, se você não colocar o papel manteiga, não tem como você tirar o fundo da forma. Né? Não tem como colocar a espátula. Por que que é importante papel manteiga? Porque aqui, quando você tirar, você vai virar o papel, não vai deixar com que gruda no fundo, né? A massa vai sair inteira. Aqui nós vamos despejar. A nossa massa aqui. Você viu que ela ficou uma massa não muito mole. E nem muito dura. Agora, vamos lá levar ao forno. Agora, com o forno a 180 graus, a gente vai levar essa massa por 35 minutos. Agora, a gente vai ver como que está a nossa massa. Depois de 30 minutos, né? Olha. E essa é a massa que a gente colocou pra assar. Então, agora a gente vai dar uma olhada. Ó. Tá assada. O segredo pra ver, ó. O garfo saiu sequinho, né? Se ela tivesse crua, você viu que ela... O garfo sairia molhado. Sairia com a massa. Certo? Então, aqui está assada a nossa massa. Agora, a gente vai preparar a calda, que é a calda da nega maluca. Agora, aqui são os ingredientes pra fazer a calda da nega maluca. 5 colheres de açúcar. Duas colheres de chocolate em pó. Uma colher de margarina. E duas colheres de leite. E duas colheres de leite. Vamos preparar. Vamos mexer. Vamos mexer. A gente vai mexer até quando começar a se desprender da panela. Vamos abaixar um pouquinho o fogo. Ó. Você está vendo como ela já está se desprendendo da panela? Ó. Vocês puxam assim, ó. Já vê que esse é o ponto. Tá? Está pronta a nossa calda da nega maluca. Bom, agora, eu vou mostrar como que a gente vai se formar. Tá? Ó. Uma espátula. Você vai passando na lateral. Né? Devagarzinho. Para não quebrar a massa. Para ela se desprender. Certo? Ela já está solta. Então, agora, a gente vai virar. Certo? Virou? Ó. O papel estava no fundo. Aí, agora, a gente vai virar de novo. Aí, agora, a gente vai furar, que é para penetrar bem a nossa calda aqui. Então, agora, a nossa calda está aqui. Ele já foi bem furado, né? A gente vai colocar por cima. Ó. Vai despejando para ele. Para que ele vai penetrindo. Né? Você pode... Para na hora que a gente cortar o bolo, você vê que o chocolate está lá dentro. Hum. Olha como ele penetra, né? Vamos colocar um pouquinho mais. Bem. Agora, se você quiser, né? Tem a opção também. De você colocar o granulado. Ó. Certo? Viu? E esse é o nosso nega-manguca. Então, gostou da nossa receita de hoje? Se você gostou, deixe o seu comentário logo aqui embaixo. E se inscreva para que possa receber novas receitas. Eu terei o maior prazer em poder ensinar como fazer outras receitas deliciosas como essas. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. E até a próxima.